Olha, nós estamos acampados aqui na Pedra Furada. Tem todo esse estacionamento aqui, o pessoal que quer acampar de barraca, barraca de teto, tem esse quiosquinho aqui para quem fica usar. Nós estamos aqui e estamos fazendo agora um almocinho. Estrutura muito legal, muito bem bem organizadinho. Aqui tem uma pia com água, que legal, né? Acampamento com água assim, uma torneira com pia, não é para qualquer um não, tudo limpinho. E é isso gente, nós estamos aqui fazendo o almoço. E olha lá, ela lá, ó. A Pedra Furada, famosa. Tchau.